Olá, bom dia. Estou fritando para o meu rosto. É uma foto de tilápia. Tilápia. Estou aqui, estou montando uma tilápia, um prato de tilápia. Olá, Marilene. A noite... Tilápia. Vinho e muito sexo. No nosso dia atípico. Por que hoje é um dia atípico? Porque hoje eu só terei duas fotos. Hoje de manhã, uma tarde. Normalmente a gente faz, tipo... Muitas fotos por dia. Oito fotos por dia. Dez fotos por dia. Já fiz trinta fotos por dia. E o que é horrível, eu odeio, né? Porque a gente tem que dar muita atenção, né? É um cuidado que a gente tem que ter para fazer as fotos. E quando você encaixa muitas fotos no mesmo dia, quanto mais foto, menos cuidado por foto. Então, hoje como a gente está fazendo foto para a embalagem, para a embalagem, para a embalagem é um processo mais cuidadoso, as fotos são muito mais técnicas. Porque as embalagens têm restrições de cor, restrição de qualidade de impressão, tipo de coisa. A gente tem que ter... Ah, é mais minucioso, né? O trabalho. Então, é um trabalho diferente. Então, hoje nós temos duas fotos só no dia. Então, é um trabalho muito mais preciso. Então, estou montando aqui o nosso prato de tilápia, que vai estar na galagem. Fritei mais cogumelos, porque eu ia colocar shimejis e shiitaks. E aí eu desisti, porque os shiitaks não estão bonitos, mas os shiitaks estão lindíssimos. Então, eu vou só de shiitaks. Então, fritei mais shiitaks. Agora, irei selecionar os shiitaks mais belos, para complementar aqui no nosso prato, com a nossa tilápia e os nossos shiitaks. Curiosidade sobre a tilápia? Eu tenho que mostrar esta parte da tilápia, porque é o que caracteriza a tilápia como tilápia. Então, esse corte que ela tem aqui, que eles chamam de bexiga, e essa altura dela, que é o que mostra que ela é uma boa tilápia, uma tilápia saudável, gostosa, carnuda, de qualidade. Então, estou aqui finalizando esta montagem. Vou acomodar os meus shiitaks no prato, de modo preciso que a pessoa, na gôndola do supermercado, olhando ali no freezer, identifique que aqui vai arrumar ela, para que ela tenha vontade de fazer esta receita em casa, e leve a tilápia para casa. Eu falo, hum, que gostoso, poderia ser o meu jantar? É isso que a gente faz, gente. A gente dá vontade nas pessoas. A gente vende produtos. Este é o meu trabalho. Pronto. Lindos, lindos cogumelos. Linda tilápia. Linda receita. E aqui eu ainda vou colocar aqui em cima uns pequenos miras. Miram. Bom, eu vou finalizar o prato aqui, e aí eu vou subir com vocês lá para o estúdio. O estúdio é no outro andar, aqui desta casa em que estamos, casa barra estúdio, cozinha aqui embaixo, e o estúdio de fotos é lá em cima. O meu ponto de apoio. Aqui temos a nossa estrela, aqui temos a nossa fotógrafa, a Carmen, aqui temos os nossos clientes, Muito bem, aquele prato foi aprovado. Estou aqui descartando os ingredientes que nós já utilizamos. Eles já estavam aqui sendo usados desde ontem, então não vamos precisar mais. Limpando nossa cozinha, nosso mise en place, estou preparando para o próximo prato. Claro que o que não foi usado vou reaproveitar, só estou descartando o que já não dá mais para usar, e o que ficou fora da geladeira, e as coisas que já estão impróprias para o consumo. Não desperdiçamos comida, apesar de parecer que sim, mas só desperdiçamos o que, quer dizer, só descartamos o que não é próprio para o consumo. Então o nosso segundo prato do dia é um bobó de camarão. Olha que difícil, é difícil fotografar bobó, porque parece um vômito. Mas enfim, vamos lá. Vou montar ele em dois pratos diferentes, porque como o camarão é bem pequenininho, eu quero ver se montando em um prato menor, eu faço o camarão, sei lá, dá uma impressão que ele é maior, sabe? Porque se eu colocar o camarão muito pequenininho no prato, muito grande, eu acho que ele vai sumir. Então, às vezes a gente usa esse artifício, né? De colocar comida que é muito pequena num prato, um pouco menor, menor, para ela, sei lá, ganhar uma proporção maior, para ela ganhar um destaque melhor. E vamos nessa. Então, temos aqui arroz, tem uma farofinha pronta que eu vou pegar lá, e vou colocar fritinhas, prontinhas e tenho aqui dende e meu vovó, que eu já preparei, a gente já fez ele ontem. Vou só fritar os camarones e já mostro para vocês o prato montado. Camarones, estou secando eles, vamos grudar, mas estou semi-congelado. bonitinhos, pequenos, trazemos para a frigideira. Estava muito molhado, parece que ele se roubou. Não se coloque água no óleo. Não é mesmo? Muito frito. São deles menos fritos. Eu falei no outro vídeo, eu adoraria ter um patrocínio de detergente, mas, eu também adoraria ter um patrocínio de papel toalha. Então, papel toalha, se vocês estiverem vendo esse vídeo, me patrocine, por favor. Porque o uso de papel toalha é um absurdo, é anti-ecológico. Então, por favor, se você quiser patrocinar este canal, empresa de papel toalha, você será muito bem-vindo. Eu vou fazer a maior propaganda de você. Pronto, Bobó? Bobó, vai para a cena. Vamos de Bobó. Prato pequeno. Prato grande. Prato pequeno. Prato grande. A foto foi aprovada. E eu fiquei tão emocionada que esqueci de gravar o final. Não, não vai, mundo. Então, estou voltando para a minha casa, muito feliz. Acabou cedo. E, em breve, você vai ver aqueles camarões e aqueles peixinhos nas gôndolas do supermercado, na sessão de congelados. Fique de olho. E é isso. Obrigada por acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.